Bom dia pessoal do meu canal filmando aqui esse pé de Hora Pronobis isso aqui é a Peresquia Grande Folha Rau olha isso bastante flor também bastante espinho comestível olha isso vou deixar aqui as flores para vocês vou tentar pegar sem me machucar tem muita espinha olha isso lembra tem bastante Arapuá aqui esses espinhos aqui quando bate na pele da gente mais arde arde demais olha o tanto espinho que tem aqui mais ou menos assim essa aqui é aquela Hora Pronobis que é arbusto tem a outra que é tipo trepadeira essa aqui é diferente tem espinha em demasia mas tem uma coisa importante as folhas são comestíveis são muito boas para a saúde mas é isso vou tentar aqui de novo espero não furar o dedo mas é isso e assim vamos terminando esse vídeo espero que tenha gostado deixem seu like compartilhe e comentem obrigado a todos que assistem meu canal EFN Verde Natureza tchau 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 tchau